Chate insatisfaz, abra o seu olhar A luz vai brilhar, nos limites que cruzar De nada vai adiantar, lamentar o que perdeu A força dessa luta vem de dentro Bem distante uma luz, surge na escuridão Com ruivos de esperança no silêncio Hey, get on! Hey, get on! Prepare o contra-ataque Hey, you are gonna be somebody! Em direção ao céu, sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afague Para de buscar nossa verdade Para ser mais feliz Yeah! Do início ao fim de puré Quanto mais difícil, mais eu vejo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos É a redenção Os desejos vão se unir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, get on! Eu mando barreiras que te perdem Hey, get on! Hey, get on! Essa voz que resumiu em mim Eu sinto nostalgia Só que este guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afague Para de buscar nossa verdade Para ser mais feliz Yeah! Do início ao fim de puré Quanto mais difícil, mais eu vejo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Hey, 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 hey Já te satisfaz Abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruzar Jove fora os ressentimentos Eles não te levaram a nada Tem que superar suas fraquezas Pra que se render? Não vá! Acredite no que começou Quanto mais difícil, mais eu tento Todo desafio eu enfrento Só eles que guardamos seguem fortes Se vão desistir, não Em meu coração Há uma chama queimar Em busca da vitória Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa 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 A minha alma é boa